A pintura do painel do painel principal para ativar o comando, o mais primitivo é um retângulo regular, indica um ponto de o primeiro e segundo ângulo. Você pode desenhar um retângulo com uma faceta, depois de ativar o comando no prompt de comando, digite a letra F e pressione Enter, em seguida, defina o tamanho do chafro, no passo seguinte, para indicar um ponto de o primeiro e segundo ângulo. A próxima forma de um retângulo, você pode construir-se um nível no eixo Z, depois de ativar o comando inserido na linha de comando tem a letra e definir o valor numérico, peça coordenadas cantos. Durante a construção do rectângulo pode ser usado não chanfrar e conjugação. O raio da coca, para ativar o comando, digite a linha de comando, a letra C, e defina o valor numérico do raio de concordância, ponto de ajuste do primeiro e segundo ângulo. Quando você cria um retângulo, você pode usar os parâmetros quadrado, tamanho e rotação. Usar o prompt de comando da área. Digite a letra P no momento da especificação de um segundo canto e definir o valor numérico da área, e depois especificar o comprimento, largura. Você pode definir a altura do Z e entrar na linha de comando na letra e um número, e enquanto entrando no segundo tamanho do conjunto ângulo, e depois especificar o segundo ponto de canto. Use equipa-orbit ao leme a considerar com mais detalhes, o rectângulo tem uma altura predeterminada. Use a opção de definir a largura da largura da linha, ativar o comando e digite a letra W na linha de comando para definir a largura. Construir uma caixa para indicar o ponto do primeiro e do segundo canto, neste ponto. Você pode ligar para inserir as letras na linha de comando enquanto a tarefa do segundo canto e definir o ângulo de rotação. Legenda por Sônia Ruberti